Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com o dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo o seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e eu vou mostrar para vocês agora o vídeo do passo a passo de como abrir uma conta na Exchange All KX, que tem uma gama de criptomoedas e, é claro, Dash Dinheiro Digital. Mais uma vez, se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe o nosso vídeo. E bem-vindo a mais um tutorial. Olá, tudo bem? Aqui é o Tag Nakamoto. E hoje iremos fazer o tutorial como se cadastrar na corretora All KX. Primeiramente, pessoal, dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo. Só assim o canal Dash Dinheiro Digital irá continuar crescendo. Bom, primeiramente vamos deixar a página em português. É só clicar com o botão direito no mouse e traduzir para português. Agora, é só clicar em inscrever-se, colocar o seu e-mail ou usar um telefone, caso você queira, tem uma opção, colocar a sua senha, no mínimo de 8 caracteres e clicar em inscrever-se. Agora é só realizar o CAPT, como eu estou demonstrando a tela, bem fácil e simples. E agora, você irá receber por e-mail um código de 6 dígitos. É só digitar esse código e você irá cair na página principal da corretora da All KX. Como você pode ver, essa é a página principal. Caso você já tenha uma criptomoeda, você pode depositar diretamente para a sua corretora da All KX. Caso você não tenha uma criptomoeda, você pode comprar diretamente da corretora All KX e ganhar até 10 dólares em Bitcoin de graça. Clique nesse ícone e vá até Configurações e Segurança. Nesse setor, você irá configurar alguns itens, como você pode ver nesse banner, que você pode configurar via celular ou, se não, pelo Google Authenticator. Fique a seu critério. Caso você escolha o Google Authenticator, é só clicar em Configurações. Feito isso, você também pode configurar sua senha de fundos. Toda vez que você necessitar uma retirada, essa senha será solicitada. Feito isso, você poderá ativar o seu 2FA. É só clicar em Ligar. Clique em Verificação. Nesse setor, você irá enviar alguns documentos básicos para ativação da sua conta na corretora All KX. São 3 níveis. Nível 1, básico. Nível 2, avançado. E nível 3, vídeo. Como você pode ver na tela. Agora clique em Compra e Venda. Nesse setor, você pode comprar as suas criptomoedas e você pode ganhar até 10 dólares em Bitcoin de graça. Essas são as opções de compra. Transferência bancária. Cartão de crédito, como Mastercard, Visa, PayPal, Payer, Skill. E aqui tem outras opções também de pagamentos que você pode comprar as suas criptomoedas. E aqui embaixo, tem alguns parceiros de moedas Fiat que você pode comprar também. Aqui estão eles. Em Comércio. Nesse setor, o usuário tem que ter um nível avançado, pois o risco de perda é muito alto, como negociações de margem, permuta perpétua, futuro e opções. Clique em Finança. Ganhar. Nessa página, você irá ver toda a tabela que você pode realizar empréstimos com a corretora OKEx e você pode ganhar uma porcentagem com isso. E aqui embaixo também tem a parte de poupança e perguntas frequentes. Em Finança. Empréstimo. Nessa página, você poderá emprestar as suas criptomoedas para a corretora OKEx e ganhará uma porcentagem com isso. Leia com atenção o acordo de empréstimo. Caso você concorde, clique em Confirme. Clique em Finança e Acelerador. Nessa página, leia com atenção esse banner. E aqui você pode negociar os seus tokens da OKEx. Mas fique ciente das regras de venda de tokens, como você pode ver na tela. Clique em Academia. Nessa página, você poderá saber um pouco mais como abrir uma conta na OKEx, verifique sua identidade e compre Bitcoin. E aqui embaixo, você também tem alguns tutoriais para iniciantes, ideias de negociação, análise da indústria do mercado de criptomoedas e glossário de blockchain. Clique em Mais. Referências. Aqui você pode convidar amigos e pode receber até 10 dólares. Você pode colocar seu e-mail e mandar o convite. E aqui está o link de referência, caso você queira. Em Mais. Afiliados. Nessa página, você poderá receber até 10 dólares em Bitcoin grátis quando seus convidados comprarem 100 dólares ou mais em criptografia de primeira ordem. Você pode convidar seus amigos e você pode ver aqui embaixo como funciona esse problema de afiliados da corretora OKEx. É bem fácil e simples. Mais. Bitcoin grátis. Nessa página, você pode receber BTC grátis todos os dias, como realizar tarefas diárias ou convidar amigos. Como você pode ver aqui na tela abaixo, você pode realizar algumas tarefas diárias e receber satoshis totalmente de graça. Clique em Mais. Segurança de fundos. Nessa página, você pode ver todo o protocolo de segurança que a corretora OKEx faz e segue para deixar as suas criptomoedas totalmente seguras na corretora. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com o suporte. Esses contatos. Valeu pessoal, aqui foi o Tag Nakamoto para o canal Dash Dinheiro Digital.